e fala galera bacana bom mais um vídeo aqui dando continuidade a essa segmentação talvez você já esteja cheio aí mas eu tenho certeza que isso te ajuda muito tá isso te abre muito a mente quando você tá trabalhando em um projeto e precisa extrair desse projeto um novo projeto né é por muitas vezes eu trabalhei em projetos para cliente que eu fui obrigado dali tirar uma arte para comprar impresso fui obrigado a tirar uma arte para cartão de visita e isso acontece com muita frequência principalmente quando você tem uma uma cartela grande de clientes não sempre vai ter um cliente que tem essas fantasias e isso é legal porque te dá ali a experiência de atuar em diversos estilos de artes segmentados diferentes né por exemplo assim eu tô trabalhando aqui para social social media aí de repente sai uma arte para outdoor aí do nada me pede uma arte naquela mesma pegada para um cartão de visita com isso eu consigo de fato alcançar ali o objetivo muito rápido trabalhando essas técnicas aqui de utilização de elementos de cores tudo isso trabalhando nessa espécie aqui de o prancheta porém não chega a ser uma prancheta porque o cole não possui aí prancheta né não nos trabalha com prancheta para ser bem sincero então você tem essa liberdade esse fluxo de trabalhar em uma área específica com todos os documentos de uma só vez nós vamos agora fazer talvez seja a nossa última peça uma história espero que você curta esse vídeo tá então já deixa aí o like abaixo só desce o vídeo um pouquinho deixa o like se inscreve no canal caso você não seja inscrito deixe seu comentário falando que você achou da segmentação se você curte esse estilo de vídeo deixa aí para eu saber o que você acha desse modelo de vídeo antes de mais nada eu vou criar aqui só para pegar mesmo a proporção né eu vou colocar a unidade medida em pixel e eu vou colocar aqui 1080 por 1920 que é o tamanho mesmo de uma stories e já vou só pegar aqui ó clico duas vezes na ferramenta retângulo só para pegar essa proporção quer dizer que eu vou trabalhar com essa medida pequenininha aqui não eu vou aumentar ela só mesmo para você entender como é que vai funcionar legal eu estou aqui também com dois mockups tem esse mockup esse mockup nós iremos utilizar o que acontece é que os mockups geralmente tem um padrão de medida diferente por se tratar de um projeto que foi criado em outro país tá então vou aqui adicionar já de cara a cor que nós já estamos trabalhando em nossa segmentação e olha como vai ser fácil aqui nós vamos nos basear aqui nesse mesmo projeto aqui que está ao lado eu vou pegar esse retângulo vou diminuir fiz uma cópia contra você contra o ver eu vou colocar ele aqui de uma cor mais clara só para identificar o posicionamento dele eu coloco ele aqui nessa posição vou arrastar só um pouco para a esquerda coloco ele mais ou menos aqui aqui nessa posição e eu já vou de cara fazer o que clicar aqui com o botão direito vir em tipo de quadro criar recipiente vazio entra aqui dentro com o ctrl pressionado seleciona a minha imagem e dou um ctrl c posso clicar fora com o ctrl pressionado e aqui eu clico com o ctrl pressionados também para entrar dentro do power clip e dou um ctrl v agora é só clicar fora com o ctrl pressionado e posicionar com um alt eu consigo selecionar a minha imagem lá dentro sem mesmo ter que abrir o power clip então aqui tá um dos motivos pela qual você não deve nunca pular o vídeo ou acelerar um vídeo para que você não perca absolutamente nada isso aqui pode fazer muita falta lá na frente olha só o que que eu vou fazer aqui que bacana vou pegar aqui essa imagem eu vou basicamente entrar aqui dentro de novo do pós clipe com o ctrl pressionado vou dar um ctrl c e um ctrl v nessa imagem arrastar uma cópia para baixo vou aproveitar essa base aqui e vou jogar uma transparência daqui até aqui joguei a transparência ótimo clico fora com o ctrl pressionado e eu tenho aqui essa base mais clara posso entrar com o alt pressionado e posso aqui esticar um pouco tirando aqui a visibilidade desse pão que estava sobrando ali pronto posso pegar aqui esse texto posso fazer uma cópia e trazer ele para cá posicionando bem eu tenho aqui essa esse posicionamento posso inclusive arrastar um pouquinho aqui para o lado ganhando um pouco mais de espaço para colocar esse texto então deixa ele um pouquinho maior deixo basicamente assim esse aqui ó é o nosso stories tá e para preencher aqui embaixo eu vou trazer o telefone que eu acho que é relevante vou colocar uma guia então puxa aqui da régua uma guia para cá vou alinhar ao texto e não ao efeito que está ali tá porque o efeito ele não tem tanto peso quanto texto e eu vou deixar aqui e o meu texto alinhado ao de cima ótimo fiz isso ó para não ficar assim tão tão sem sal né trazer uma pegada legal eu vou pegar esse texto aqui para lá dar e eu vou colocar aqui integral e pronto vou colocar todo o maiúsculo e vamos aumentar ó para colocar tudo maiúsculo você dá um ctrl a shift f3 marca a caixa maiúsculo e dá um ok e eu vou aqui rotacionar eu posso trazer esse texto para cá posso colocar ele claro aqui ó e aí um aqui no power clip botão direito power clip dentro e adiciono o power clip aqui agora eu consigo editar tranquilamente esse texto posso diminuir posso aumentar deixando aqui basicamente em uma posição sem necessariamente cortar o meu texto olha só o que eu tenho agora tenho aqui esse texto e um stories bem legal né ficou bem bem diferenciado eu posso inclusive aqui ó aumentar um pouco mais vamos pegar aqui com o ctrl que eu vou converter em curvas vou puxar um pouquinho mais para fora por power clip acompanhar e vai ficar basicamente assim a nossa última segmentação como eu te disse os padrões aqui dos mockups são um pouco diferenciado então vou clicar aqui dentro vou entrar nesse mockup olha o quanto ele é largo aqui eu vou dar um print aqui só para pegar essa largura eu vou voltar aqui dentro do core o opa é não de cara né vou aqui dar um ctrl v ó então eu tenho mais ou menos aqui essa medida para que você tenha uma noção tá bom bom e eu vou aqui ó e eu vou aqui ó e vamos aqui só colocar basicamente do mesmo tamanho para você ter uma noção de como é e que ele vai ficar então ele tem que pegar mais ou menos aqui essa altura tá então eu vou pegar a ferramenta forma dá um contra o que vou pegar esses dois nós de baixo puxar mais para baixo gente claro que eu vou posicionar tudo isso aqui certinho vou trazer um pouquinho o stories convencional você vai deixar daquela medida que tava aqui mesmo é só para colocar ali dentro do mockup para você ter uma noção de como vai ficar no celular tá bom então agora que nós temos basicamente aqui a medida eu vou aqui tirar um print para levar para lá então vou tirar um print aqui e isso e eu vou trazer aqui para dentro do encontro ver encontro até encontro até e eu vou aumentar e para ajustar a proporção ajustou dou um ctrl s ok e vamos lá visualizar olha que bacana bem legal com isso ficou muito bom vamos aqui nesse outro eu vou fechar aqui nós vamos abrir eu clico aqui no primeiro celular que é esse aqui clico dou um ok ctrl v novamente ctrl t e aí eu vou aumentar ctrl s vejo como ficou muito bom venho de baixo dou um ctrl v trago para cá aumentando aumento aqui ctrl s e vamos lá olha só que bacana que ficou aí você pode também alterar a cor de fundo clicando aqui duas vezes e adicionando uma nova cor de fundo uma nova cor de fundo se você quiser escurecer isso aqui um pouco mais por exemplo puxar um pouco mais por laranjado para criar um contraste né meio que quase que entrando no amarelo mas não tá entrando aí você pode criar uma nova camada ctrl shift n pega aqui a base desse amarelo aumenta você joga uma difusão e aí sim você bate aqui atrás ó ó ó o clarear um pouco mais a vamos clarear aqui um pouquinho mais ó vou levar um pouco mais para o amarelo isso e aí sim eu vou trazendo essa luz ali atrás muito bacana olha só como ficou aqui o projeto na stories aqui e stories aqui espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou deixa o seu like deixa um comentário falando o que você achou do conteúdo no mais nos vemos aí no próximo vídeo forte abraço